Acorda que a mamãe vai fazer suco pra gente! Ai, o que que você quer, garoto? Eu tô dormindo! A mamãe vai fazer suco gostoso pra todo mundo beber! Eu não quero suco! Mas por que você não gosta de suco? Eu tô com barriga feia, deixa eu dormir em paz, garota! Tchau, somos aqui! Hum, se ela não quer, né? A gente quer! E aí, Josuba? A Lilo não vem? Não e não! Ela falou que tá com muito sono e prefere ficar mimindo! Ah, também melhor, né? Mas só baçouco pra gente! Ei, Kiancha! Você aí gosta de suco? Eu adoro suco! Na verdade, eu adoro tudo que é de papá! Se você gosta da gente, já deixa o seu like! E vambola lá ver a mamãe fazer o suco! Vambola! Pra brincadeira de hoje, eu vou usar sal, vou precisar também de água, corante alimentício de quatro cores, você também pode fazer aquele corante de canetinha. Vou usar também esses quatro potinhos aqui pra guardar o pó de suco. Eu recortei isso aqui da caixa das minhas babies e vou colar na frente do potinho. Eu vou usar uma pistola de cola quente pra colar, mas se você não tiver, você pode colar com a cola comum. Agora eu vou colocar duas colheres de sal em cada potinho desse aqui. Pra fazer o pó de suco de cereja, eu vou usar este aqui. A cor dele é vinho bordô. Eu vou pingar quatro gotinhas e vou misturar pra ver se tá bom. Pra fazer o de limão, eu vou usar este aqui. Verde limão. Vou pingar também quatro gotinhas. Pra fazer o de laranja, eu vou usar o corante laranja. Quatro gotinhas também. E pra fazer o de morango, eu vou usar o corante vermelho natal. Quatro gotinhas. As minhas babies hoje vão tomar o suco no copinho. Não vão tomar na mamadeira. Eu vou colocar no copinho de cada uma, uma colher dessa aqui, ó. Pra fazer o suquinho delas. E agora é só acrescentar água e mexer. Agora vamos misturar pro suquinho ficar bem bonitinho. Mamãe, mamãe! Olha eu tô com o baixinho levantado. Fala, mamãe, eu tenho uma pergunta. Fala. Como que eu vou beber suco no copinho se eu não sei, mamãe? Eu ainda sou neném. Mamãe, eu também não sei beber suco no copinho. E eu também não, mamãe. Eu só sei fazer xixi na minha faldinha que vira. Nem eu, mamãe. Você queixou que eu não sei nem andar ainda, só sei gatinha que de lá tomar suco de copinho. Então tá bom. A mamãe vai ajudar todas elas a tomarem o suquinho. Vamos você primeiro, Amandinha. Vamos lá, bem devagarinho, hein, Amanda. Tá bom, mamãe. Hum, muito bom. Hum, gostoso. Não, mamãe, não para não, não para não. Não quer descansar um pouquinho não, Amandinha? Claro que não, mamãe. Então tá bom, vamos lá então. Hum, hum, hum. Que dia é isso, mãe? Acabou, mamãe? Acabou sim, Amandinha. Pô, já foi tão rápido. É, no copinho é mais rápido. Ah, mamãe, então eu prefiro ter dela. Agora é a sua vez, Melzinha. Devagar, mamão, vou no gagar. Tá bom, pode deixar. Hum, 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 hum. Opa, Melzinha, gasgou? Só um pouquinho, mamãe. Pode continuar dando. Tá bom então. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Gostou já, mamãe. Vamos lá, a mamãe vai te dar, ó. Hum, hum. Hum, hum. Hum, acabou, mamãe? Acabou sim, Mila. E agora é a minha vez, né? Que injustiça. Só porque eu segui por último nessa casa, eu sou a última, né? Não, não é por isso, não. Vamos lá. Vamos lá, Juju. Vai beber tudinho, hein? Hum, calma, mamãe. Hum, hum, hum. Hum, 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 não tem problema não. É assim mesmo. Hum, hum, ai que gostoso, mamãe. Hum, 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 delícia de chuquinho, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, 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 é de tudo, mamãe. Mamãe, agora eu posso brincar? Pode sim. Então eu vou brincar. E pela eu, Zuzuma. Eu também vou, Zuzuma. Vocês pensam que eu vou apontar, hein? Vocês pensam? O que que vocês acham que eu vou apontar? Kevin aqui pra me enxergar, hein? Kevin, que eu tô pelando. Bom, não tem ninguém aqui. Aqui também não. Aqui embaixo também não. Só tem a luta da câmera, né? Mas não tem problema que vocês adoram bagulha. Então vamos lá. Vamos lá, Dinha. Vamos virar suco. Um pouquinho pra cá. Pra cá também. Pra cá. E pra cá. Ai, ficou muito pouco. Vou pegar mais. Mais um pouquinho. Vamos lá pra você. Pra você também. Aqui. E aqui. Hum, que delícia. E agora que eu enxergo meu rosto. Vamos lá. Igual a mamãe Chino. Segura-se. E vira tudo uma vez. Que delícia. Acabou, acabou. Peguei outro. Agora vem você. Você já gostou, João? Vamos lá. Eita. Hum, hum, hum. Hum, hum. Epa. Mas tem alguma coisa estranha aqui embaixo. Ih, meu Deus do céu. Meu cici vazou todinho. Olha aí que bagunça A mamãe vai vir daí agora O que eu faço? O que eu vou fazer? A mamãe vai virar Tive uma ideia Mas vocês não vão contar pra mamãe Vou colocar esse pano Que ninguém vai ver Pontinho Agora a mamãe não vai descobrir que eu fiz bagunça E vocês? Vocês sabem que a mamãe vai descobrir Que eu fiz essa bagunça aqui? Se é bagunçona? Eu acho que não, né? Kianxa, você é nova aqui no canal Porque eu nunca te vi aí Não esquece de se inscrever Pra você ver tudo legal que a gente faz Confusão, bagunça, guitaria E ativa as notificações Pra você receber todos os nossos vídeos E não esquece de dar meu like Que eu adoro like Beijo, até o próximo vídeo Aconteceu uma tarde O que que aconteceu, Amandinha? Acabou o nosso leite O que que é a vida sem leite? Meu mundo caiu Acabou o leite Eu tô toda bonita, arrumada Fui pegar leite Não tem leite Cheio de neném Não tem nem um pouquinho de leite Mas calma, Amandinha Fica tranquila Mas como, Amandinha? Não tem leite Eu vou comer o que, mamãe? Tudo bem que eu gosto de tudo, né? Mas eu preciso do leite Calma, Amandinha A mamãe vai fazer leite Pra todo mundo, tá bom? Fala disso lá Que a mamãe vai fazer o leitinho Gente, gente Notícia de última hora Pode ficar todo mundo Tranquilha Calma Relaxada Porque a mamãe vai fazer Maletinho pra gente Ai, que bom Porque minha barriguinha Já tá roncando Na minha barriga Parece até que tem um dinossauro De tanto que ele é rude Eu também Porque a última vez que eu comi Eu acho que tem uns Quanto tempo, Amandinha? Ah, uns 40 anos E até eu tô com fome Na brincadeira de hoje Eu vou usar talco Também um pouquinho de água Uma canetinha Ou hidrocor Na cor amarela Um pedaço de papel toalha Uma colher E eu vou usar esta vasilinha aqui Pra fazer o nosso leite em pó E eu vou precisar também De muitas mamadeiras Porque eu tenho várias babies Eu vou começar pintando O meu papel toalha Com essa canetinha amarela Porque é isso que vai dar a cor Que é um pouquinho amarelada Do nosso leite em pó Na verdade Não precisa pintar muito Porque ele não precisa ficar amarelo Muito escuro Porque o leite em pó É amarelinho Mas é clarinho Então agora eu vou colocar Meu papelzinho aqui na água Pra ele poder soltar a tinta Rapidinho ele já solta a tinta Tá vendo? Já fica amarelinho Então agora eu vou tirar o meu papelzinho Assim E vou reservar Agora eu vou pegar aquela minha vasilinha Que eu tenho Pra colocar o leite em pó aqui Então eu vou colocar o talco A quantidade de talco depende de quantas babies você tenha Como eu tenho várias babies Cinco babies Eu vou colocar essa quantidade aqui Pra elas poderem beber bastante Agora a gente vai colocar aquela água Não é pra colocar tudo Porque senão vai ficar aguado E a gente quer que fique um pozinho Então eu vou colocar um pouquinho E vou mexer pra ver se já está bom Aqui precisamos de mais um pouquinho de água Que ainda não está no tom amarelinho que eu quero Então eu vou colocar mais um pouquinho de água E vou continuar a mexer Agora ele já está no ponto que eu quero Olha Ele já está um pouquinho só amarelado Que é a cor mesmo do leite em pó Agora você pode fechar E dá pra suas babies Sempre que elas quiserem Mas o meu potinho não fica fechado por muito tempo Porque elas já querem tomar o leitinho Veja só essas carinhas Todas esfomeadas Doidas pra tomar um leitinho Agora eu já coloquei água Na mamadeira de todas as minhas babies Menos da Mila Porque a Mila é a única que não bebe nada E agora eu vou colocar uma colher E agora eu vou colocar uma colher Do meu leite em pó E olha como ficou o leitinho E olha como ficou o leitinho O mesmo não muito branco O mesmo não muito branco Um pouquinho amarelado Agora é só servir as suas babies Oh mamãe Oh mamãe Oh mamãe eu quero Eu também mamãe Carlos que eu quero E eu vou querer também Então vamos lá A Milzinha bebendo tudinho Carlos né mamãe Você acha que eu vou deixar Se não a mamãe toma É verdade Então vamos lá Olá mamãe Olá mamãe Olá mamãe Olá mamãe Que gostoso mamãe Que gostoso mamãe Ai bebi tudo mamãe É mesmo Então agora chegou a sua vez Jujuba Ai que bom mamãe Vamos lá beber tudinho Hum 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 Ai Cega mamãe Deixa eu ver Ah deixou só um cadinho de nada Não tem problema Agora vamos lá Mila é sua vez Mas mamãe Oi Eu só tenho que fingir que bebe Porque eu não posso beber nada Isso mesmo Você vai só fingir Então vamos lá Eu acredito que agora seja a minha vez Né mamãe Porque não é possível Chegar pra todo mundo Todo mundo come Menos eu né Calma mandinha Agora é a sua vez mesmo Não é criança Faz a verdade Você não acha que eu tenho que ser Primeira a comer A beber leitinho A fazer tudo Quer vir aqui pra mexer bem Tá bom Madinha Vamos lá então tomar o seu leitinho É mamãe Porque já tô com muita fome Ah caiu sua fita Deixa a mamãe ajeitar a fita no cabelo Ah mamãe Já tô com tanta fome Que a gente não me deu papá Ah mas a mamãe vai dar agora O seu leitinho Apenha mamãe Que demorou tanto Toma Hum 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 Devagar mamãe Pra você não engasgar Eu não gargo não Não gargo não Hum Hum Ai que jeitinho bom Hum Hum Olha ali mamãe A Lilo não bebeu o dela todo É porque a Lilo come pouquinho Amandinha Ah então eu posso pegar o dela pra mim Não Eu vou guardar pra beber mais tarde Ah Vou guardar antes que a Amandinha pegue Me pera Lilo Vamos brincar de barrilha ao cone Eu também quero ir nessa brincadeira É É É Todo mundo foi fazer alguma coisa E só chobou eu né Eu e mais quem Eu e o leitinho e o pó Que que vocês acham Vocês acham que eu devo pegar o leitinho e pô e beber tudinho Ou você acha que eu tenho que deixar ele ali quietinho Dormindo descansando Quer ver aqui pra me saber hein E que veio assim Pega o leitinho e pô pra você Eu vou pegar tudo pra mim Vou guardar pra mim comer daqui a pouco Que horas? Ah Daqui uns 40 anos Ei Quiança Você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Pra ver tudo legal que a gente faz Brincadeira Confusão Babado que tá ali E dá o nosso like Que nós adoramos like Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchauzinho Tchau 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 Tchau